Bem-vindos. Estamos de volta à vossa companhia para mais um episódio deste programa da DMTV. O tempo é agora. Hoje vamos conversar com o Dr. Pedro Mendes, que é o secretário do Serviço de Educação e Moral e Religiosa Católica, na nossa Arquidiocese de Braga. O tempo é agora. Pedro Mendes, obrigado pela disponibilidade em estares aqui connosco. O que é que faz o secretário deste serviço dentro do panorama pastoral da Arquidiocese, depois também vamos conversar sobre isso, mas deste serviço que está vocacionado para a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica? Obrigado. Agradeço o convite. Ora bem, o dia não é totalmente um hábito ou rotineiro. Portanto, há várias solicitações. O trabalho do secretário, o meu trabalho consiste basicamente em fazer apoio e acompanhamento aos professores e aos alunos de Educação Moral e Religiosa Católica na Arquidiocese. Apesar de eu pertencer a uma estrutura nacional, que é a Equipa Nacional de Apoio à EMRC, que faz parte, ou tem a sua sede no Senec, a Fundação Secretariado Nacional da Educação Cristã, em Lisboa. Então, tu estás em sintonia com toda esta dinâmica nacional do que é a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Exatamente. Acaba por ser uma espécie de dois em um, porque, como eu sou um docente destacado para essa equipa, acabo por ficar também destacado para a Diocese, ou sou indicado para a Diocese, para fazer esse acompanhamento. As dinâmicas nacionais e diocesanas são ligeiramente diferentes, mas o projeto é comum. O caminho é de querer crescer, é de querer fazer melhor. Estás destacado? O que é que isso significa? Não estás neste momento a ter escola nenhuma na qual tu fazes leccionação? Exatamente. Eu neste momento não estou a dar aulas. A tempo inteiro é esta missão? É esta missão. Eu sou efetivo no agrupamento de escolas de Dona Maria II, aqui em Braga, e estou destacado para este serviço desde o ano passado, desde o ano letivo 21, 22. E por quanto tempo? Isto tem mandatos? É de um ano. É de um ano? Que se vai renovando? Se vai renovando. Até ambos quererem, enquanto a Diocese e o Senec, ou eu quisermos, a coisa rola. E aqui esta relação depois com o próprio agrupamento das escolas, ao qual estás vinculado, a relação com o Ministério da Educação, como é que isso acontece? Está tudo muito bem esclarecido? Sim, sim, sim. Na plataforma Siglo. Portanto, isto é uma mobilidade estatutária, ao abrigo da lei, e permite realmente o desenvolvimento de atividades extraescolares, como é o caso dos Secretariados, ou o caso do Secretariado Nacional da Educação Cristã. E o que é que acontece, a nível nacional, nessa tua participação? Fala-nos de algumas coisas nas quais tu te envolves nesta missão. Portanto, acabo de regressar do 11º Encontro Nacional do Ensino Secundário, que teve lugar em Coimbra, onde participaram 2.500 alunos de MRC do Ensino Secundário, vindos de 78 agrupamentos a nível nacional. Foram acompanhados por cerca de 250 professores. Eu faço parte de uma equipa que é composta pela Diocese também do Porto, de Aveiro, e dois colegas que estão em Lisboa. Somos cinco neste momento. E o nosso trabalho, além de outras atividades, consiste também na organização destes dois encontros nacionais. Um do Ensino Secundário e um outro mais adiante, no final de maio, para o primeiro ciclo. Além desta estrutura nacional em que vamos reunindo, em que vamos tratando de assuntos como, por exemplo, o Portal das Matrículas, o acompanhamento às diversas dioceses que não têm um professor destacado. Tratamos também da dinâmica para os alunos, para os encontros. Há equipas, a parte desta estrutura, que estão a trabalhar os manuais e os recursos. Neste momento, a nossa grande novidade é que temos uma parceria com o Porto Editora para lançarmos a MRC na escola virtual. Está na fase, não digo embrionária, mas alguns passos serão dados lentamente a medir o terreno. Isto vai ser uma mais-valia muito grande. Sem dúvida. Já o é. Nós já tínhamos recursos materiais, neste caso livros, manuais e alguns recursos online, mas sem dúvida que o know-how da Porto Editora vai impulsionar e galvanizar isto. Mas foi um processo que só este ano, em dezembro, é que se protocolou e, portanto, será médio longo prazo até chegarmos realmente à escola virtual e até termos aí os nossos alunos nas mesmas condições que têm nas outras disciplinas. Eu continuo a achar que nós até temos, já de algum tempo a esta parte, professores com capacidade inventiva, criativa, que sempre disponibilizaram recursos digitais. Mas desta forma vão chegar a todos os alunos e a todos os professores. E com uma qualidade muito maior. Com uma qualidade que a chancela Porto Editora também tem, que é sem dúvida fundamental. Disseste que nem todas as dioceses, percebindo na tua exposição, de há pouco, nem todas as dioceses têm assim um professor destacado. Estou destacado. Não. Existem professores que estão na escola a trabalhar e que acumulam a responsabilidade de serem diretores diocesanos da disciplina de EMRC. Há bem pouco tempo a equipa era composta por onze. Na última mobilidade estatutária fomos reduzidos para cinco. Mas temos colegas que realmente se entregam a isto de maneira voluntária, estão na escola a trabalhar semanalmente e ainda vão tentando acompanhar os seus professores e as suas escolas. Não é uma tarefa fácil. Em ordem de grandeza, nós também temos tentado fazer esse acompanhamento e acabámos por visitar, há bem pouco tempo terminamos, a Missão Presença, que foi um projeto que consistiu na visita para apoio e acompanhamento e para nos darmos a conhecer. Porque existia o contacto, mas era sempre por e-mail ou por telefone. E realmente há que dar rosto, há que conhecer realmente quem são as pessoas nas escolas e perceber o contexto de cada educador, de cada professor. Não é por acaso que temos escolas onde parece que é fácil a disciplina estar a trabalhar e temos escolas onde a estatística nos permite ver que se calhar merece mais algum trabalho. E às vezes notamos que o colega tem trabalhado bem. As circunstâncias têm de ser analisado caso a caso e esta visita, esta Missão Presença, permitiu-nos passar por 77 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. Estamos a falar daqui na Arquidiocese. Este projeto, Missão Presença, foi na nossa Arquidiocese. Na nossa Arquidiocese, como foi o ano passado. E visitaste todas as escolas? Todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. Mesmo aquelas que já não têm a presença da disciplina. E fomos muito bem recebidos, quer eu, quer o padre Ruben, quer a restante equipa comigo que trabalha. E acima de tudo permite-nos fazer um balanço e ter uma percepção de como está a realidade em cada agrupamento e em cada zona. Às vezes na mesma área, por exemplo, Barcelos, um agrupamento pode estar com a disciplina muito bem implementada e outro com a disciplina meio gás. Portanto, é necessário também perceber estas diferenças e tentar solucioná-las ou fornecer recursos para que os colegas interajam, tentar perceber de que modo é que podemos ajudar. O nosso apoio e acompanhamento tem a ver com isso, que é como é que eu posso melhorar a vida do professor de MRC e do aluno de MRC na escola pública. Por que é que há essa diferença? O diagnóstico que vocês fizeram já tiraram algumas conclusões. Sim, as mais gerais, se quiseres ou se puderes já partilhar connosco. Por que é que acontece que alguns agrupamentos há uma estabilidade na participação, na inscrição e na participação dos alunos e noutros se nota essa diminuição mais acentuada? Sobretudo, nos agrupamentos que têm o ensino secundário, nota-se algum decréscimo dos alunos na frequência, porque a disciplina, no secundário, o aluno pode anular a sua matrícula. Mas há outros fatores, como por exemplo a questão dos transportes, a questão no ato da matrícula que decorre agora, é um período sensivelmente entre abril e junho para os diversos anos. Se o aluno não fizer a sua matrícula no portal da matrícula, mais à frente pode o professor ter horário ou não ter, dependendo se é contratado ou se é de quadro. Temos assistido também a muitos agrupamentos onde há uma mobilidade grande de professores, de ano após ano, portanto são professores com horários de trabalho de contrato, por assim dizer, a termo resolutivo, são contratados, não são professores de quadro. E sucede que este ano estão neste agrupamento, até fazem um bom trabalho, mas no ano a seguir mudam de agrupamento e a continuidade pedagógica perde-se. Felizmente este ano, da parte da tutela, assistimos a uma tentativa de solucionamento que foi a partir da terceira reserva de recrutamento, portanto a partir da terceira vez que saem listas de contratados e de colocações, houve, mesmo para os horários completos em educação moral e religiosa católica, uma majoração. Passaram a completos e os professores assim podem desenvolver a sua atividade na escola de maneira, a ter todos os recursos disponíveis, por assim dizer, a ter um horário completo, a não se preocupar apenas com a questão de ter de acumular noutro agrupamento para poder trabalhar. Notamos também que as dinâmicas, não diria entre cidade e aldeia, mas dependendo das comunidades, podem favorecer a frequência da disciplina em alguns casos e noutros não favorecem. As atividades extracurriculares aqui têm algum peso também, os centros de estudos, porque ainda se olha para a MRC como uma disciplina menor por vezes. E o nosso trabalho, o trabalho dos 180 professores que temos no ativo, é de mostrar realmente que a MRC é uma disciplina de pleno direito e, sobretudo, é uma disciplina que acrescenta valor ao outro. valor ao desenvolvimento integral da pessoa, um valor que não se mede, se calhar, em tempo de horas ou no imediato, mas a médio e longo prazo terá o seu fruto. Essa é uma questão que me estava já aqui a palpitar para fazer e vamos explorar isso um pouco mais até para desafiarmos aqueles que nos estão a acompanhar. Estamos a entrar neste também período de matrículas. E tu, sendo professor, o que é que podemos dizer para mostrar a mais-valia desta disciplina? Isto não é uma catequese? Isto não é mais um complemento da missa? Onde é que estão os pontos fortes da disciplina? Sem dúvida que é a chave de leitura que fornece para toda uma realidade que é esta cosmovisão que temos atualmente. Sem dúvida que há a luz cristã católica, o marco e os valores são esses, mas não conseguiremos entender a história da Europa e a sua génese se não tivermos também esse aporte cultural. Há aqui, sem dúvida, o caminho da cultura, não é uma catequese, tanto mais que nós temos alunos que são ateus ou que são agnósticos ou até que são de outras religiões, que se inscrevem e que estão nas nossas salas de aula. E esses até são, por vezes, os mais interessados, os que interrogam mais, os que querem ter mais dúvidas e aqueles que são um bom desafio, porque até fazem com que os outros revejam e pensem e questionem o porquê da disciplina e o porquê da sua fundamentação e da sua pertinência. Nós buscamos aqui o desenvolvimento integral da pessoa. A espiritualidade também o é, não só o fator religioso. Daí que tínhamos, às vezes, de recorrer também a outras estratégias ou a outras experiências enriquecedoras, como, por exemplo, um encontro diocesano de alunos que realizámos pela primeira vez o ano passado, enquanto outras dioceses já realizam encontros de estes anos há muitos anos. Este ano será a segunda edição. O ano passado tivemos 40 agrupamentos que participaram destes 77. 40 participaram, com 3.200 alunos, cerca de 160 professores acompanhantes, desde professores de MRC a professores de outras disciplinas, e que este ano nos mobiliza para, criamos o dobro, mas neste momento almejamos aí os 6.000, e estes 6.000 de quase todos os agrupamentos, para terem um dia diferente e para mostrar que a disciplina é algo mais para lá da escola. Nós temos de sair da escola, temos de fazer algo pelas comunidades escolares, mas começar a ter aquele imperativo que temos, que é pensar global e agir local. Ou seja, o que é que eu posso fazer para mudar o mundo? Isso parte desde casa, desde a escola, para realmente para a sociedade. E nós planeamos que neste espaço de tempo, quer com as matrículas, quer com o MRC Springfest, que será no próximo dia 19 de maio, no Parque da Cidade da Póvoa de Varzim, mobilizar alunos por um bem maior, que é cuidar da casa comum e cuidar do outro. E essa é a premissa principal e o desenvolvimento que pretendemos da disciplina. Vamos explorar então essa atividade do dia 19 de maio, na Cidade da Póvoa, no Parque da Cidade. Sim, sim. Explica-nos, falando até do ano passado, da primeira edição, como é que decorreu, quais são os pontos que marcam esse dia? Para bem, é um dia que começa das 9h30 às 16h, com várias atividades. O nosso principal até são os workshops. O ano passado tivemos cerca de 12 workshops, desde Yoga, desde Krav Maga, desde o Centro Missionário, que também participou, aos bombeiros. Portanto, toda a sociedade civil procuramos envolver e procuramos dar uma noção plena de quais são as vertentes da atividade humana. Este ano, se estamos a procurar realmente ter outros workshops, já vamos num número bem maior do dobro. Alguns serão surpresa, mas envolvem desde logo este cuidado, este olhar pelo outro. Temos, por exemplo, um que será muito interessante com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que vai trabalhar um bocado a questão da violência no namoro. Portanto, isto tem de ser direcionado a um dia de festa, mas é um dia de aprendizagem. Estas aprendizagens pretendem-se que sejam muito transversais, mas, acima de tudo, que não tenham apenas um cunho EMRC, mas que sejam um cunho EMRC mais. Ou seja, mais a sociedade, mais os bombeiros, mais alguma instituição que tem um contributo a dar e que dá diariamente um contributo. Estou aqui a pensar, por exemplo, na Cruz Vermelha Portuguesa, que também participa, neste caso, o núcleo da Pauva de Varzim, os bombeiros voluntários. Portanto, há aqui uma série de entidades envolvidas e que nos dão esse contributo. Há parte da questão mais pedagógica. Temos também, sem dúvida, uma pedagogia pela brincadeira, pelo jogo. Temos insufláveis, temos atividades, temos jogos tradicionais, temos jogos coletivos e jogos individuais que vão tentar suscitar esta necessidade de eu não sou uma ilha, eu preciso do outro para ser melhor. E, portanto, há aqui uma série de desafios e diversões ao longo do dia. E terminamos, claro, está com um grande concerto, por assim dizer, a ideia de festival. Um piquenique com um concerto em que teremos a Tuna de Medicina da Universidade de Minho e teremos o nosso Cabeça de Cartaz, que é o seu padre Guilherme, que nos deu o prazer e o gosto da sua presença. E pretendemos que seja assim um dia em crescendo, portanto, com várias. Há um pormenor também a destacar, que o ano passado tivemos, que foi a Tenda da Interioridade. Uma tenda militar, mais ou menos isolada dentro do parque da cidade, que tem essa capacidade, para suscitar a interrogação. O silêncio inquieta, por vezes, e sobretudo nos jovens. E é isso que queremos aproveitar, num dia de muito ruído, muita festa, muito alarido, muita música e diversão, e eles passarem na tenda e terem uma oportunidade de experienciar algo diferente. O ano passado isso se teve a cargo de uma professora de MRC, que realmente conseguiu proporcionar ali um encontro, e este ano também está a cargo dela, que é a professora Nazaré. E, portanto, pretendemos realmente que isto seja uma experiência também gratificante, dentro das várias experiências que irão decorrer no encontro. E, sem dúvida, que é uma aposta que ganha, porque a própria sociedade civil, a autarquia, o município da Póvo de Varzim, foi o primeiro parceiro a entrar nisto, quando apresentámos o projeto. E, sem dúvida, com o apoio da autarquia, as coisas acontecem de forma mais organizada, mais estruturada. Os nossos interlocutores, desde o Sr. Presidente da Câmara, o Engenheiro Aires, e, sobretudo, o Sr. Chefe, o Adjunto da Presidência, o Dr. Francisco Casanova, e a Vereadora do Ambiente, a Dra. Silvia Costa, que nos têm ajudado com as interrogações e com os aportes, com estas contribuições. Digo porque não isto, porque não assim, tem-nos ajudado a que o encontro, de um ano para o outro, possa crescer, não só na quantidade, mas, sobretudo, na qualidade. E por que surgiu esta ideia? Como é que surgiu a ideia do Spring Fest, de um festival da primavera, de um encontro, que não é para todos, não é? Não é para todos, pelo que percebi, é apenas para uma faixa etária específica de alunos, porque se não fossem muitos mais, se fossem para todos. Estamos aqui a falar do terceiro ciclo, quer dizer, sétimo, oitavo e nono anos. Já lá vamos, isto pode também crescer. Mas como é que surgiu esta ideia? Qual foi a inspiração para este primeiro festival, e agora para dar continuidade, porque o primeiro correu tão bem, certamente, e o desejo de manter, e também na bela cidade da Pobrasim, cá o direi, porque é da minha terra natal, tenho que o dizer também, mas todas as cidades são belas. Mas fica esta parte de brincadeira. Explica-nos como surgiu esta ideia. Eu acho que, primeiro, surgiu porque, em primeiro lugar, também houve a necessidade, tal como a Diocese do Porto e a Diana do Castelo já realizam há muitos anos encontros de alunos, a Diocese do Porto vai no 19º encontro, e creio que a Diana do Castelo vai no 21º ou 22º, não tenho certeza. Mas há com longa tradição nestas duas Dioceses. Tentamos aprender o que de bom têm esses encontros e criar um encontro à medida. Os encontros são diferentes. O encontro da Diocese do Porto e de Diana do Castelo são diferentes, e o nosso também é diferente, embora tenha ido beber, sem dúvida, inspiração a estes dois encontros. Surgiu pela necessidade que temos de proporcionar uma experiência diferente aos alunos, sem dúvida. e também pela necessidade de fazer ver que não estamos sozinhos. Às vezes os alunos têm a noção de que só eu que ando em MRC, na minha escola, ou da minha turma, poucos mais andam. E eles, perante o encontro com os outros, afinal, notam que não são as aves raras lá do sítio. Há um motivo bem apelativo pelo qual escolheram a disciplina. E também temos de trabalhar, desde logo, a aproximação ao ensino secundário, que é o nicho onde temos de crescer. É mais difícil, pelas questões de horário, pelas questões de estudo, até pelas atividades extracurriculares que a escola e os centros de estudo oferecem, quem está no ensino secundário e escolhe a disciplina de MRC é realmente um aluno muito dedicado, porque sabe que, às vezes, a opção para MRC vai colocar, se calhar, a disciplina no final de uma tarde livre que tem e que lhe vai comprometer, não digo a vida social, mas a vida académica também. Portanto, são alunos que, quando escolhem, escolhem com algumas certezas. E nós queremos mostrar que a disciplina é essa que está aí, tem de entrar na sociedade, tem de sair só do reduto professor, aluno e escola, mas tem de dar provas, tem também de se desafiar constantemente. Nós procuramos, então, fazer um encontro que não seja só a parte lúdica, que não seja só a parte do concerto, mas, sobretudo, uma parte de outras experiências, quer pela brincadeira, quer pelos tais workshops, das oficinas de trabalho que vão ter. Estou-me a recordar, por exemplo, na oficina de teatro, tivemos uma oficina de teatro o ano passado, foram algumas centenas dos alunos que por lá passaram. Estamos a falar de que os workshops normalmente funcionam de manhã. Centenas de alunos que lá passaram, mas notou-se, no final, da parte de quem esteve nos workshops, uma satisfação enorme que foi. Os alunos tinham mesmo vontade disto. E é isso que, às vezes, a escola parece que falta promover. É, novamente, a motivação, o encanto pela aprendizagem, pela descoberta. Porque, sem dúvida, é isso que a escola tem de fomentar e nós esperamos que os professores, sobretudo os de MRC, fomentem. Que é a motivação, o ânimo, o gosto e a curiosidade pelo saber. Porque é isso que cada aluno, cada criança, traz em si. É dirigido ao 7º, 8º e 9º, exatamente por isto. Estão numa fase incrível da adolescência, fantástica, com muitas dúvidas, com muitas inquietações, e há que dar espaço a isso, dentro de algumas balizas, claro está, mas há que dar espaço a isso e há que dar espaço para que eles se manifestem. Nós temos de ouvir os alunos e continuamos a dizer que... Isso é um desafio, ouvirmos os alunos. Porque falarmos disso é fácil, mas na prática, não é? Sim. E no teu trabalho, diretamente, fazer com que isso aconteça é um grande desafio. Sem dúvida e nós temos... Mas isso é também motivador, não é? Claro está. Nós temos professores espetaculares, muito bem formados, com uma sensibilidade grande e, sobretudo, com uma visão daquilo que deve ser a educação, que tentam passar isso aos alunos. E, sobretudo, esta questão de os ouvir não é só para assegurar que no ano a seguir temos os alunos inscritos, porque nós também dependemos disso. Não dependemos só da natalidade, mas, sobretudo, para ver se a mensagem passou, se está a fazer eco e aquilo que faz eco se o aluno realmente a interpretou bem e a experiência é agradável. Porque nós podemos achar que estamos muito corretos e eu quero ir por aquele caminho e os alunos estão-me todos a apontar o caminho contrário. Se eu não os ouvir, algo está mal. Nós aprendemos bastante com os alunos. Apesar de sermos professores, de termos uma formação académica superior, de estarmos profissionalizados, temos, acima de tudo, essa sensibilidade e essa escuta, porque isso reverte-se no acompanhamento que é dado ao aluno, no acompanhamento que é dado para casa, para os pais também. Temos muitos professores que, no seu dia-a-dia, não dão aulas apenas de MRC, mas são tutores, estão à frente de grupos de trabalho, são coordenadores, são diretores de turma e, portanto, há aqui uma competência que é reconhecida aos professores da MRC e que nós devemos, enquanto Secretariado, enquanto Serviço da MRC, apoiar, também escutarmos os professores. Temos tido esse cuidado de ver o que é que os nossos professores têm para nos dizer e, sobretudo, corresponder a essas expectativas, que não é fácil. Não temos varinhas mágicas com soluções milagrosas de último recurso, mas temos um longo caminho pela frente e terá de ser esse ânimo, esse desejo, essa vontade, esse sonho de tornar isto um mundo melhor. E começa por nós, no dia-a-dia, e começa na escola, e da escola tem de extravasar. O grande desafio é o secundário, neste teu serviço de acompanhar os professores de Educação Moral e Religiosa Católica. O grande desafio não é só o ensino secundário, mas é também combater a precariedade em que muitos professores estão colocados. Explica-nos melhor isso. Nós temos cerca de 50 professores contratados. Portanto, o seu vínculo ao fim de um ano com o Ministério, às vezes até menos, termina. Muitos deles em horários incompletos. Aquilo que eu falava no início de que este ano, apesar de haver uma majoração, temos ainda muitos professores em situação precária, que é um horário letivo completo é de 22 horas. Temos professores com metade, ou menos de metade, 8, 10, 12, e se tiverem menos de 16 horas, não descontam por inteiro para a Segurança Social. Isto é, quando necessitarem, por motivo de doença, de ficarem em casa, de recuperarem, a Segurança Social não lhes permite aquele apoio que uma pessoa com horário de trabalho normal poderia ter. Portanto, a nossa intervenção também aqui tem de ser a vários níveis. Não só dentro da arquidiocese, com os diversos serviços e com os professores, mas também junto da tutela. E neste caso, nós convidamos em outubro do ano passado, para a nossa reunião de professores do ano passado, mas neste ano letivo, o senhor secretário de Estado da Educação, doutor António Leite. E ele, com agrado, veio, esteve presente, notou-se e percebeu-se bem que também conhece a nossa situação e estamos desejosos de que também consigam olhar para nós, não como os coitadinhos, mas como um grupo plenamente profissionalizado, muito competente, e que há aqui algumas situações a resolver, como os há nos outros grupos disciplinares. Mas esta preocupação maior, além de chegar aos alunos, é permitir que estes 50 professores, a breve trecho, ou tenham horários completos, ou que na acumulação entre escolas lhes permita ter um horário maior, e sobretudo que muitos deles, ou uma maioria deles, possa efetivar. E isto, o projeto, quando começou a convite do seu padre Ruben, apesar de ser para um ano ou anualmente renovado, no caso da Diocese, foi um projeto que estabelecemos há seis anos, e logo a meio do primeiro ano decidimos, não, isto tem de ir para sete anos, para conseguirmos, não tenho de ser só eu, não tenho de estar apenas eu, desde que as premissas do projeto sejam cumpridas e do desenho que foi feito, para atingirmos determinadas metas e determinados objetivos. Acima de tudo, a estabilização do corpo docente, porque vamos ter colegas que entretanto irão para a reforma, e que o trabalho seja e continua a ser feito sempre com muita qualidade. E, por vezes, é necessário este acompanhamento, este apoio e a troca de experiências. Temos colegas que acham que façam um trabalhinho simples. Se calhar esse trabalhinho que ele considera simples para outro professor, no outro lado, será fantástico. E, portanto, permitir a troca de experiências, a partilha de materiais, a partilha de cursos, até a troca de ideias, é fundamental para crescermos. Nós, como professores, temos continuamente de fazer formação. Também há encontros entre os professores de educação moral? Nós dividimos, além do encontro inicial que marca a abertura do ano letivo, temos também um encontro final, mas de mais convívio. A pandemia, enfim, veio a tabelovar e um bocadinho perturbar. Mas, ao longo do ano, os professores trabalham numa dinâmica de zona. Eu sozinho, bem como a Cristina, que faz comigo a equipa, o Paulo e o Filipe, e o seu padre Ruben, não conseguimos chegar a todo lado. Precisamos, então, de nos organizarmos. Dividimos a diocese, numa primeira fase, pelos asciprestados, pelas vigararias, e depois decidimos que era necessário unir algumas para permitir que o trabalho fosse feito com maior cuidado. O outro desafio interessante é nas escolas do ensino básico do primeiro ciclo. Sim. Como é que isso funciona? Estou curioso de perceber como é que, porque no segundo ciclo, no terceiro ciclo, há disciplinas organizadas de uma forma muito mais formal, em termos letivos. No primeiro ciclo, onde é que entra o professor de educação moral e religiosa católica? Também entra. Nós entramos na 25ª hora. Portanto, é com uma alegria diferente e com um entusiasmo e um empenho diferentes. Eu dei aulas, já dei aulas a todos os níveis escolares. Há quantos anos és professor? Há 17 anos. Enquanto no ensino secundário, por vezes, um debate, uma apresentação, uma webquest, é algo que é facilmente montado pelos alunos e eles têm autonomia. No ensino, no primeiro ciclo, temos de realmente, não digo levar a papinha feita, mas temos de ser muito mais concretos. Temos de permitir que eles, por eles, façam e realizem. Não só trabalhos manuais, mas, acima de tudo, a participação. São os nossos mais, não digo fiéis, mas diretos apreciadores. Ou gostam ou não gostam. E são, sem dúvida, genuínos na aproximação. Até num tempo em que temos esta questão do cuidado e a maneira como nos anunciamos e estamos com os alunos, ou com os menores de idade, os alunos do primeiro ciclo são muito efusivos. Vêm à nossa procura e abraçam-nos, querem beijar-nos, querem realmente a nossa presença. E nós temos de ter sempre esta cautela de que não sermos mal interpretados, mas, acima de tudo, retribuir afeto. Porque este afeto é fundamental na formação da pessoa humana. A pandemia veio trazer aqui um corte na relação, uma espécie de já nem há contacto físico, já nem há o abraço ou o agradecimento. Ele deve existir. Claro que destaca de maneira sábia e correta, como em sociedade, como sempre houve. Mas, no primeiro ciclo, é essa beleza e essa genuína vontade de estar com os professores. O trabalho é difícil. Falo por mim. Há colegas que têm muito mais jeito. Desde logo temos colegas que até têm formação de primeiro ciclo, formação base académica. E, mais tarde, fizeram a sua profissionalização com o mestrado em Ciências Religiosas. E, com efeito, são os bem melhor preparados ali para nos darem até essas pistas e essas sugestões que permitem tornar o nosso trabalho fácil. Como, normalmente, isto está organizado, o horário também está organizado, como na escola, como nos segundos, terceiros e ensino secundário, mas, sem dúvida, que permite, por exemplo, um primeiro ciclo, quando não há alunos de um determinado ano, é possível juntar com outros. Às vezes, a dificuldade é essa. Temos o primeiro e o quarto anos juntos na mesma turma e torna-se difícil. Enquanto uns estão a terminar o primeiro ciclo e já sabem ler e escrever e são autónomos, o primeiro ano ainda não sabe ler e está ainda a aprender. Mas são desafios muito importantes. Como é que se faz a inscrição destes alunos? Os pais têm também de os inscrever? Sim, sem dúvida. Portanto, a matrícula acontece por uma primeira vez na entrada no sistema de ensino, neste caso, no pré-escolar ou no primeiro ciclo, quando o pré-escolar não é feito no ensino público. Através do portal das matrículas. Ou, às vezes, através, indo também à escola, mas a escola encaminhará para o portal das matrículas. A partir daí, acontece aquilo que se diz que é a renovação. Só que, no caso da nossa disciplina, a renovação não é automática. Portanto, temos de pedir aos pais, novamente, que indiquem a sua escolha na disciplina de educação moral religiosa católica ou indo ao portal das matrículas, ou, às vezes, havendo escolas que possibilitam isso, com a recolha, passagem de uma folha, a dizer que autoriza a inscrição, ou através de um link do Google Drive para permitir que os pais manifestem a sua vontade e, assim, a escola poder efetivar a inscrição ou matrícula em educação moral religiosa católica. Todos os anos. Todos os anos. É necessário fazer desde a entrada... No primeiro ano. No primeiro ano até ao décimo segundo. Até ao décimo segundo. O mais interessante... Mas isso não acontece com todas as disciplinas? Acontece. Não. As disciplinas ditas dentro de ciclo, portanto, a renovação é automática. Nós não dependemos apenas da natalidade. Nós temos mesmo de trabalhar para termos alunos. O que, por um lado, também é vantajoso. Portanto, estamos sempre no limite da acomodação. Não podemos dar-nos sempre por satisfeitos de que está tudo feito, está tudo descoberto. Não. Temos sempre de nos melhorarmos, de tentarmos ultrapassar até aquilo que são os nossos limites cognitivos, Temos de lidar com as redes, por exemplo, que estão nas redes sociais, do TikTok, do Instagram. Portanto, temos de ir para aí, temos de acompanhar os alunos e nem sempre é fácil. Também tentar a capacitação digital, que o Ministério da Educação procura dar a todos os docentes, é também um desafio, como foi na pandemia. E, portanto, o professor tem de se cultivar sempre. O professor da MRC tem de se cultivar ainda mais um bocado, porque quer no ensino secundário, quer no básico, também somos confrontados com algumas dúvidas, com algumas situações e para as quais temos de saber da resposta. A matrícula depende sempre do encarregado de educação até à idade dos 16 anos. Quando o aluno atinge os 16 anos de idade, é ele que faz a sua inscrição na disciplina. Só que neste momento estamos num vazio, porque não existe esse perfil no portal das matrículas, só existe o perfil do encarregado de educação em escola. Portanto, esse aluno tem de ir à escola manifestar essa vontade. Sabemos bem que, às vezes, isto também depende da afeição que têm para com o professor. E, portanto, a ligação que têm para com ele. A motivação aqui é fundamental. Sem dúvida. O aluno sentir-se motivado porque ele tem mesmo que se deslocar, tem que se inscrever. Ou os pais, no caso, desde logo da primeira hora. Os pais de todos os anos têm de renovar a inscrição, a matrícula. Tem de haver aqui este lado muito forte de motivação. Motivar para... Sim. A disciplina não vive apenas dos manuais, não vive apenas dos recursos. A disciplina é o trabalho que os professores fazem com os alunos. Sem dúvida, esta mediação é fundamental. Nós temos excelentes professores porque ano após ano são postos à prova nas matrículas. Ou seja, eu não gostei das aulas de professor, o professor não se empinhou, eu não me inscrevo. Poderá acontecer isto. A prova que temos tido é que até com a pandemia, com as aulas digitais, no primeiro ciclo houve um ligeiro crescimento porque os pais tinham de abrir a sessão no computador para o filho entrar e assistiam às aulas da MRC. E muitos deles ficaram admirados. Ah, agora as aulas da MRC são assim? Portanto, era uma novidade também para os pais. E isso ajudou a que muitos pais tirassem as dúvidas e inscrevessem os filhos na disciplina. Só que ainda temos um processo burocrático. A escola realmente fala-se na renovação automática. No caso da escolha de disciplinas opcionais, como é a nossa, não é. Tende a acontecer ano após ano. Há escolas que facilitam isto no sentido de que renovam automaticamente, incluindo a MRC, recolhendo a sua manifestação de vontade dos pais. Há agrupamentos que não. Só aquilo que vem no portal das matrículas. O portal das matrículas também tem vindo a melhorar. Esperemos que este ano já esteja ainda mais apto para isso. E que não nos boicote, por assim dizer, ainda que de maneira indireta, nesta inscrição. Porque nós sabemos muito bem, principalmente os professores contratados, os alunos devem se inscrever neste período de matrículas. Porque isto é que vai determinar o número de turmas e o número de horas que o professor irá ter. Não é de estranhar que um professor de Educação Moral Gajosa Católica tenha de ter 22 turmas no mínimo para ter um horário completo. E isto ainda continua a ser muito pesado, muito duro e certamente é aquilo que temos neste momento. Mas acho que porventura poderá haver aqui a abertura a que a breve trecho se possa também pensar que o horário completo não seja às 22 horas, mas sim, por exemplo, às 16h. Se às 16h já conta para tempo inteiro para a Segurança Social, haver um horário completo de 16h já ajudaria que muitos professores tivessem uma vida mais estável e que se pudessem dedicar sem outras preocupações monetárias, porque os professores também não ganham, como bem se sabe, não ganham muito, e sobretudo fazem muitos quilómetros para as escolas onde trabalham, muitos deles, às vezes até distâncias superadas em quilómetros. Estamos próximos do final deste nosso episódio. Como é que surgiu o convite? Ainda não falámos disso. Como é que surgiu o convite? Como é que encaraste este convite para encerrarmos com esta nota pessoal? Como é que o Pedro Mendes se sente envolvido nesta dinâmica? Já percebi muito bem e muito empenhado, até pela forma expressiva como aqui conversámos. Mas como é que surgiu? Eu já estava a trabalhar com o secretariado, com a professora Dulce, desde 2013. E, entretanto, com a nomeação do seu padre Ruben em 2019, e a própria professora Dulce manifestou vontade também de regressar à escola, porque isto não é tudo um mar de rosas, também cansa, também desgasta. A vida familiar fica muitas vezes comprometida. E já estava, estava por dentro daquilo que era a dinâmica do secretariado, e foi-me realmente perguntado. E eu, na altura, até por incrível que pareça, estava a pensar a dizer ao seu padre Ruben Olho, eu agora precisava de estar um bocadinho fora do secretariado, portanto, haver alguém que colabore com o secretariado, porque também já são alguns anos nisto, desde 2013 até 2021, no ano 2021. E, na conversa que tivemos, ele lança-me esse desafio e eu disse-lhe, mas eu estava mesmo a querer dizer-lhe que eu queria sair. E ele, então, porquê? Então continuámos a falar. E eu disse-lhe, acho que devemos fazer isto, aquilo, aquilo outro. E ele disse, pronto, mas é isso mesmo. Se calhar tem de repensar a sua escolha, em vez de sair, é a dizer-me sim. E eu andámos ali a pensar. Sugeri-lhe colegas que eu acho extremamente competentes, tão ou mais do que eu, portanto, para irem para a linha da frente para isto. Infelizmente, só podem ser professores de quadro. Portanto, têm de ser professores que já tenham um vínculo com o Ministério da Educação para poderem beneficiar da mobilidade estatutária. E, desde então, desenhei o projeto, apresentei-lhe o projeto, antes de dizermos que sim, por assim dizer, a este trabalho em conjunto. E, a partir daí, como temos, se calhar, uma visão muito semelhante daquilo que se pretende para a disciplina, as coisas ajudam, e mesmo os colegas que comigo estão, a professora Cristina, o professor Filipe, o professor Paulo, são professores que também somos de diferentes faixas etárias, diferentes visões do mundo e experiências. E, como tal, somos muito complementares também. Tentamos buscar o que de melhor tem cada um para levarmos isto para a frente, porque não pode ser de outra forma. Muito obrigado, Pedro, pela disponibilidade em estar aqui connosco e por esta motivação também para todos vós que acompanhais este nosso episódio e este nosso programa. lembrar que esta mais-valia que a disciplina de educação moral e religiosa católica pode trazer também para a educação dos vossos filhos. Uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigado, Will. E obrigado a todos vós que nos acompanhais. Até ao próximo episódio, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.